E aí rapaziada, salve salve aqui quem fala é o Caio, você está no canal galera free to play Gente, vamos aqui para o deck de Fluffal né, sem muita enrolação né Bora para o deck, a explicação aqui, eu separei alguns replays para vocês darem uma olhada, beleza? Então rapaziada, essa é a minha build final que ficou aqui né Inclusive a build que eu usei na live né, até, não tem nada de diferente aqui A exceção aqui do acorrentado né, do corrente desafiado né Que está aqui para poder, quando ele é enviado para o cemitério ele dá você essa carta aqui Ou até a fusão peladora aqui beleza, para facilitar você combar em algumas situações né E ele também serve para poder fazer aqui a ovelha peladora Rapaziada, no lugar da ovelha aqui cara, é bom usar um rank 4 Já que o pinguim entra por normal e puxa um por especial Normalmente você vai ter o cachorro na mão assim as vezes Para poder fazer um rank 4 com facilidade beleza, ou até outro pinguim mesmo né Enfim, várias situações você consegue fazer rank 4 Então é interessante, eu aqui não tenho o dueler nessa conta né Estou rodando com o deck o mais puro possível aqui mesmo né Mas aqui essa versão assim desse jeito deu bom também né Em várias situações eu consegui fazer esse cara aqui para ter um negate ali De alvo nele mesmo, é um negate meio torto, meio esquisito Mas é interessante que ele tem 3 mil de defesa né É difícil do oponente passar por cima dele né As vezes dá alvo para tentar atirar e ele não consegue porque ele tem um negate de alvo nele mesmo né Então, é basicamente isso A baleia está aqui, a gente vai explicar como que o deck está rodando Cara, primeiramente tem os fofos animais né Que são esses bichinhos fofinhos aqui né E todos que não são fofinhos aqui Que tem a aparência meio maligna né Meio demoníaca aqui né Estou que são demônios São os diabretes né Então, normalmente para você fazer uma dessas fusões aqui Que são todas demônios Você tem que usar um diabrete e um fofo animal Repara que os bichos estão meio rasgados aqui Meio esquisito né Parece que foi possuído Então, a junção do cachorro por exemplo aqui Com essa foice de lâminas aqui É, foices afiadas né No caso, a junção de um fada com um demônio Então, o que você quer fazer? Fusão cara Você vê que esse deck tem só fusão Vamos fazer aqui as fusões E agora, vamos entender o efeito de cada carta aqui O cachorro basicamente adiciona um fofo animal para a sua mão Então, você vai poder pegar qualquer carta aqui do arquétipo Que é monstro do arquétipo para a sua mão ali né E aqui o urso, ele se descarta para poder adicionar no seu campo Um vendedor de brinquedos do seu deck Ele basicamente busca o vendedor de brinquedos para o seu campo né E você pode ativá-lo ali no mesmo turno né Isso é interessante, já vocês vão entender As asas estão aqui para poder, quando ela está no cemitério Ela servir para você comprar a carta Vocês vão ver eu fazendo muito isso ali nos replays né O pinguim está aqui né Porque ele também, quando ele é usado como matéria de fusão Ele consegue comprar duas cartas e você descarta uma Isso serve, várias vezes eu comprei duas cartas e peguei essa carta aqui Consegui continuar combando ainda Ou então uma fusão pela dura e conseguir ainda finalizar o cara no mesmo turno A coruja busca uma polimerização do seu deck quando é invocada por normal né Ou especial E também quando ela está no campo ela pode ser a própria polimerização Se você não tiver polimerização para buscar beleza Às vezes você já gastou as duas poli aqui Ela serve como uma terceira também, pode ficar tranquilo O gato recupera, quando ele é usado como matéria de fusão Ele recupera uma polimerização do seu cemitério para a sua mão né E os diabretes estão aqui Esse aqui volta do cemitério, volta numa carta da sua mão para o seu deck E embaralhando Esse cara aqui quando ele é enviado para o cemitério Ele busca uma magia ali né Para a sua mão né Para o animal e tudo mais Um card pela dura no caso né Do seu deck No caso aqui ó Detalhes de pela dura e fusão pela dura Entendeu Então você vai buscar normalmente uma dessas duas cartas aqui É basicamente isso O cara novo, um dos caras novos aqui também é o diabrete de foices afiadas Que ele basicamente te dá um turno mais decente né Do que o deck tinha antes Você consegue fazer a baleia ali no turno do oponente E o que a baleia faz? Ela entra estourando uma carta do oponente sem dar alvo né Ela estoura uma carta do seu lado do campo e uma carta do oponente Mas normalmente você vai ter o foices afiadas lá no cemitério Então ele protege Ele tem um segundo efeito aqui que ele protege Um monstro seu ali De ser destruído Então você vai dar alvo na própria baleia Quando você tiver só ela no campo E na carta do oponente A carta do oponente ela vai ser destruída E também Em vez da baleia ser destruída Você vai banir do seu cemitério aqui O foices afiadas Beleza? Polimerização aqui é para você fazer fusão Obviamente E aqui tem o tigre peladora Que é antigo Ele entra estourando cartas do oponente ali Na verdade cartas no campo no geral De acordo com o tanto de matérias que foram usadas para invocação fusão dele Esse cara é novo também Ele entra em campo e tira um bicho do oponente ali Isso é bem legal Às vezes ele não destrói Então monstro que não pode ser destruído Às vezes você pode usar esse cara para poder tirar Esse cara aqui está aqui só para completar mesmo O lobo dá quantos ataques Você usar de matéria Então se você usar três monstros ali para poder fazer ele Você pode dar três ataques Esse cara aqui Igual eu falei Tem um negate Quando ele é escolhido como alvo A ovelha tem efeito na fase de batalha O oponente não pode ativar nada E o urso aqui Tá Aqui mais por conta da skill Que a gente tem que usar ele E o que a skill faz A skill O primeiro efeito ali Você embaralha um monstro de abrete da sua mão Ou Não Um monstro de abrete da sua mão Ou em campo Exatamente Com face para cima no seu deck E adiciona um monstro de abrete do seu deck E a sua mão Então você vai basicamente trocar Às vezes você veio com esse diabrete aqui na mão E você queria o foices No turno um Você troca ele por ele Ou vice-versa No turno dois Às vezes você queria esse cara na mão Poder fazer fusão Porque muitos exigem ele Igual ele aqui por exemplo Diabrete de lâminas afiadas Então você consegue fazer só com esse cara aqui Então às vezes você está com o foices na mão Ou esse cara aqui na mão Você consegue trocar um dos dois por ele também Então a skill ajuda ali na consistência De repente do que você Dependendo do que você vai querer fazer E o outro efeito dela aqui É durante sua fase principal Equipe um monstro com face para cima no campo Do oponente Em urso peladura no seu campo Como se ele estivesse equipado pelo efeito De urso peladura Esse é o efeito urso peladura Mas você vai equipar pela skill Então Não tem resposta O oponente você simplesmente tira um monstro Do oponente ali Fácil fácil Então é bem interessante você fazer essa play Confesso que eu não fiz ela muito Mas é uma play muito forte Uma play muito forte mesmo Muitas vezes eu não precisei dela Para poder finalizar Então bora ver os replays ali rapaziada Se você não entendeu nada Não se preocupe Que no replay você entende Esse replay aqui Eu gravei em live ainda Ele foi um replay Que a gente estava jogando ao vivo E eu consegui gravar ele aqui O cara estava com 3 vitórias Seguidas ali E a gente vai Jogar aqui contra O nosso humano Ele setou tudo ali E passou Se eu não me engano Eu gravei esse replay Porque deu para ver a play Uma play muito extensa do deck Para vocês terem ideia De como Comprar bastante carta Com o deck Fazer O potencial Usar o potencial completo Máximo ali do deck A gente dá o urso Fofa animal O urso ali Joga ele para o cemitério Traz o vendedor de brinquedos O vendedor de brinquedos Dá efeito Eu esqueci de explicar Vendedor de brinquedos Descartam a carta Da sua mão E compra outra Se for um monstro Você pode invocar por especial Se for um monstro Fofa animal E se não for Se descarta para o cemitério Beleza A gente usa a asa agora Bane Comprou uma Comprou duas Descarta o vendedor de brinquedos A asa Tem que ter o vendedor de brinquedos Aqui para a asa Poder ativar efeito De comprar a carta Ela bane duas cartas Dois monstros ali Do seu cemitério Um é ela Ela e mais um Você compra duas cartas aqui E aí o vendedor de brinquedos Ela envia ele para o cemitério Para você poder adicionar No caso ela envia O vendedor de brinquedos Para você poder adicionar Uma carta a mais Ela compra uma E envia o vendedor Para você adicionar outra E aí o vendedor No cemitério Você busca qualquer Fofa animal do seu deck Qualquer monstro Do seu deck Para a sua mão A gente invoca aqui O pinguim Na verdade Já tinha invocado O pinguim Da efeito Entre o cachorro Por especial A gente compra Coisa ali A gente dá A polimerização Funde ali Usa o pinguim Repara que usamos Três matérias aqui Para poder estourar Já as três cartas Do cara Isso é bem legal E o pinguim Deu efeito Vai trazer Vai trazer ali Um Traz dois Dá efeito Descarta Destrói meu tigre Mas sem problema Tem outra polimerização Já que o gato Recuperou ela para a gente A gente faz agora O urso peladura E aí a gente vai Usar a skill Para poder equipar O monstro ali No nosso urso peladura Volta ali O diabrete Invoca a coruja A coruja Me dá outra polimerização A gente faz ali Mais uma fusão Que é o Kraken E aí o Kraken Tira aquele Na hora que o Kraken Vai tirar o bicho dele Do campo Para a gente bater direto Ele acaba quitando Então aqui vocês Viram o potencial Absurdo do deck No turno dois Maravilha Isso aqui eu já gravei Em off Esse replay aqui Eu já gravei em off E é um replay Contra a Jaden E o Bell Eu não sei se é Aliança herói Será que é? Porque eu enfrentei Um aliança herói Ah não O vínculo é eterno mesmo Tá bom Vamos lá Mão boa aqui Para turno um A gente já veio Com a foice na mão Para a gente poder Dar uma foiceada No cara ali A gente invoca aqui O cachorro Busca aqui O urso Que é importante Para buscar o vendedor De brinquedos Diretamente do deck A gente baixa ele Já ativa Dá o efeito Descarta a asa Sempre que a asa Estiver na mão Descarta ela Infelizmente a gente Comprou uma polimerização Aqui e deu ruim A gente banha a asa Bane o urso junto Compra duas cartas ali Joga o vendedor de brinquedos Para o cemitério E ele nos dá aqui O diabrete A gente ativa agora O retalho Retalho busca aqui A polimerização E o corrente Para a gente aqui A gente ativa a polimerização Faz aqui a fusão Que eu falei com vocês Em modo de defesa Dá o efeito do gato O gato recicla A polimerização Efeito do pinguim O pinguim compra duas cartas E efeito aqui Do diabrete Me dá aqui Um A fusão pela dura Que eu optei Por buscar ela Agora eu dei Esquilo que erroneamente Apertei sem querer Troquei um diabrete Da lâminas afiadas Por ele mesmo Mas é isso A gente tem aqui As interações De poder destruir aqui Com a foice Com a baleia E tem o negate de alvo Desse cara aqui Que vai ficar difícil Um pouco difícil De ele tirar Já que os bichos dele Não passam muito De 3 mil Beleza A gente já dá o efeito Aqui Já afunde Invoca a baleia E já estoura Aí o bel A gente já dá Outro efeito da baleia Que eu esqueci de explicar Também Que ela joga Uma carta peladura Do seu deck Ali Pro cemitério Ou deck adicional E ganha A metade do ataque Da própria baleia Então Ela tem 2,600 Ela ganhou mais 1,200 aqui De ataque Ela foi Pra 1,300 no caso Ela tem 2,600 Ela foi pra 3,900 Conta básica aqui A gente já estourou Ali o bel Ele buscou a super poli Mas não vai adiantar Muita coisa Ele deve ter setado Ali e passou Na volta A gente bagunça agora A gente já Começa fazendo aqui A ovelha Ovelha entra A gente ativa agora A polimerização E faz aqui O tigre poder estourar Aquelas 3 cartas Ele ali Estourou 1,2,3 E ele foi Equitou Já viram Turno 1 A gente Turno 2 A gente ganhou Turno 1 A gente segurou E finalizou novamente Ali na volta A internet Deu uma travada Aqui Não sei o que aconteceu Mas Tá fluindo Tá fluindo Então vamos lá Agora contra Blue Eyes Eu decidi salvar Esse replay Pra vocês verem O deck jogando Também contra 1 meta Então vamos ver Aqui O que que rola Crônica de batalha Skillzinha padrão E a gente já vem Com as foices Na mão aqui de novo Dá o efeito do urso Baixa o vendedor De brinquedos ali Vendedor de brinquedos Flipado A gente primeiro invoca O cachorro A gente podia ter dado efeito Vendedor de brinquedos Descartado o urso Por exemplo Mas não É bom descartar a asa Então tá com o cachorro Na mão Invoca ele primeiro Busca a asa Pra descartar ela Pra você ganhar mais cartas Damos o vendedor de brinquedos Ali A gente compra o pinguim Invoca ele Tá vendo Aqui já dá pra fazer Um dueler Entendeu Aqui dá pra fazer Um dueler E continuar jogando Do mesmo jeito E travar o cemitério dele Se bem que Dragão branco Não adianta muito Travar o cemitério Mas Mas Seria uma play Tá A gente bana ele Compra uma Compra duas Vendedor de brinquedos Adiciona O lâminas afiadas Pra gente A gente agora vai fazer Aqui A A marionete peladora Efeito ali Do 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 Correntes Busca aqui A magia Efeito do Do pinguim Compra duas Descarta uma E a gente passou Com a interação Novamente com esse bicho Forte aqui no campo De defesa E passou com a interação Da foice Aqui pra poder fazer A baleia O cara vai girando O deck dele ali Vai comprando cartas E ele vai invocar Agora o alternativo Então na hora que ele Invoca ali o alternativo Na hora que ele ativa O efeito alternativo ali Obviamente eu neguei Pra poder Não deixar destruir Meu bicho E as coisas ficam Um pouco mais difíceis Pra ele Ele deu a skill Buscou ali a alma Do sucessor Ok Ele ativou a alma Do sucessor Eu neguei a alma Do sucessor também Neguei ali o alvo dela No meu bicho Ele ativou as espadas Da luz reveladora E aqui velho Aqui eu acho que Nesse jogo eu cometo Uma miss playzinha Eu não tenho certeza Mas se eu cometer Se eu tiver cometido Eu lembro aqui E falo pra vocês Qual que foi A gente dá o efeito agora Invoca ali A baleia Dá efeito dela Cresce o ataque ali E dá o efeito dela Poder destruir Destruímos ali A repressão Ainda bem As cartas do cara O nosso bicho Voltou A gente ainda Deu ali A O retalhos De peladura Compramos Outra coisa Que pra de repente Ter alguma volta De alguma forma Ali Bate uma vez Bate duas vezes E finaliza Não foi nesse duelo Que eu cometi Miss play não Então Beleza Ficou Ficou barato aqui Pra esse dragão branco Ele ia tomar mais porrada E vocês Rapaziada O que acharam Do novo deck De peladura Os novos suportes De fofo animal Você chama o deck Peladura Ou fofo animal Ou os dois Comenta aí Eu vou estar lendo Os comentários Beleza rapaziada Então galera É um deck Que ficou Forte Em vista do que era antes Qualquer coisinha Iria ser mais forte Porque o deck Era bem ruim Mas a skill Deu um empurrãozinho No deck Ali E as cartas Principalmente A baleia O pinguim Que ajuda muito Girar o deck E também A foice A foice Principalmente Porque você tem Uma interação Ali agora No turno Do oponente Além de passar Às vezes Só com o cachorro Na mesa E rezar Pro oponente Não te finalizar Ou tentar usar Vários suportes Como kitroid No deck Pra poder se proteger No turno E tentar voltar Finalizando Acabou isso Acabou Agora você tem Um turno Minimamente decente Ali Entra um bicho Estourando uma carta Ela poderia ser melhor Poderia ser igual Cavalão Estourar duas cartas Ali logo de uma vez Ou então De repente Ter algum negate Mas só esse efeito De destruição Já dá pra você Jogar Bastante bem Contra A maioria Dos decks Se você der A interação Ali na hora certa Beleza Então é isso Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Gostou? Deixa o like Pra estar fortalecendo Compartilha com aquele Seu amigo Que adora jogar De fluffal Fala com ele Porra Você saiu Do DL Agora o fluffal Voltou Com reforço E tal Vem jogar de novo Chama mais gente Chama mais gente Pra jogar com a gente E o DL E chama mais gente Pro canal aqui Beleza rapaziada? Tamo junto Forte abraço Fiquem com Deus E fui Tchau